A Operação Verão da Marinha tem foco no cumprimento das regras de segurança de navegação de embarcações que aumentam a circulação nas praias brasileiras durante o verão. A ação é uma forma de conscientizar os condutores e assim prevenir acidentes. Nós conversamos com os proprietários buscando passar para eles, também para as demais pessoas que estão nessas embarcações, da importância de cumprir todas as normas da autoridade marítima. De acordo com a diretoria de Portos e Costas, mais de 40% dos acidentes registrados em 2016 aconteceram durante o verão. As lanchas e as motos aquáticas lideram essas estatísticas e foram responsáveis por 70% das ocorrências nos últimos três verões. Por isso, o foco da campanha é justamente neste tipo de embarcação. É fundamental que eles estejam habilitados, que eles tenham consciência de segurança ao empregar essas embarcações. E nunca, nunca passar essas embarcações para pessoas não habilitadas, especialmente menores de idade. A diretoria de Portos e Costas lembra que a maioria dos acidentes registrados com embarcações acontecem por falha humana. Por isso, a Marinha do Brasil divulgou algumas recomendações, como navegar a mais de 200 metros da praia, ter sempre em mãos documentos obrigatórios, conduzir a embarcação em velocidade segura, fazer a manutenção da embarcação regularmente e não ingerir bebidas alcoólicas. Ele deve conhecer o tempo, as condições climáticas, ele deve conhecer o local certinho onde ele vai navegar, navegar o trajeto que ele vai fazer, deve informar essa posição para onde ele vai junto à sua marinha, entidade ou seus parentes, para caso de algum sinistro, o pessoal saber para onde ele foi. E também ele deve manter-se afastado da nossa ola para que evite o tráfego junto aos banhistas. Este marinheiro garante que está sempre em dia com as obrigações. Quando estamos navegando, ter cuidado com o próximo que está ao nosso redor, embarcações que estão atravessando na nossa frente, barcos à vela têm prioridade, porque eles estão à vela e nós somos a motores. Temos que ter coletes em dia, documentação tem que estar em dia, o seguro, extintores principalmente. Temos que ter cuidado com os tripulantes, as pessoas que estão a bordo. Temos que ter cuidado com os tripulantes.